Mátero Foi Foi um Foi mais um Cadê a Sniper? Cadê a Sniper? Peguei Sniper Corobô Vou derrubar aquele cara lá O que é isso? Aqui cai muito pra caramba também Vem comigo Ok Aqui perto eu acho que vou matar ele Tem mais um para hoje Mais um Os caras aqui do mundo Tão matando aqui não tem nada São os bots que chegaram aqui Tem muito bot 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 Tem mais dentro da fazenda ali Olha lá! Oh, velho! Vamos para trás aqui! . 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 um carrinho aqui dá para mandar um tempo aqui em acho que dá para ficar por aqui em o bot na frente nossa milhão de bot caraca o brilhão Os caras tão me atirando lá debaixo Cuidado que os caras tão vindo aí Tá debaixo onde? Bado o que? Alguém tem um sniper sobrando Vem cá Meu bralho O negócio é a gente ficar por aqui hein, tá vindo uns caras lá debaixo Não, tem que ir um pouquinho mais ali ó, por causa da safe Ali no caminhão ali ó Vem aqui assim ó Corra, o que que você quer foi mano Posto Posto atrás da gente Marca aí, marca aí No posto atrás da gente cara Sem se acreditarem que eu caído Alguém me deu um tiro aqui hein Olha lá, nem no posto não Olha aqui nessas graves aqui das... Pera que eu tô cuidando Tem cara aqui embaixo de mim ó Corpo, pro corpo Descertei corpo, 34 Tô nele, tô nele Ele tá se curando Olha esse dano cara Leve tiro, leve tiro De trás Tem comigo mano Tira de nosso na cabeça Quero dizer, agora tava né Cara, tá muito ligado esse aqui Vão, vizinho tá dormindo Isso, não morre não boto aí Tava ali comigo Ah, tá ali ó Nossa, esse deu dois Esse daí mata outra vez Cheguei aqui Eu tava vendo ele apareceu por trás Nossa, tem três, tá bom E tem outro lá Tem dois botes Cara, esse arma é muito bem E qual não tá fazendo aí mano? Acertei, já morreu Eu meio que caí O cara morreu? Eu vou aproveitar isso aqui Tem, tem, tem mais lá Acertei Acertei aqui Tem um pra cagar Pega o cartão, pega o cartão Não vai dar pra reviver mano Ah é, não tem O cara lá, tá lá embaixo velho Longe pra caramba Tem um aqui ó Tem um monte, tem um monte Tá, mas foca no mais perto Só não, só não esquece É esse aqui, é esse aqui Só não esquece dos caras lá debaixo Tá aqui Carlos É o cara que tava embaixo de mim O botes dele Tem um monte Tem um monte de que Tem um choque O cara do que Tem um monte de que É isso aí. O cara lá debaixo. Ele tá jogando o ponto também. Comprastei, Figuipi? Eu tenho um jump aqui. Tá pra usar. Também tem. Acho que tá de boa pra usar jump. Parece rasgada demais, gente. Puta. Tá vendo alguém, cara? Tudo mais ninguém. Daí eu tô tudo ali, parece. Olha lá. Tô vendo onde a gente vai cair, cara. Melhor marcar aí. Marcar, cair ali assim, ó. Eu não tô com o jump, cara. Não vou pular de jump. Vai pra pular. Não? Não vou pular. Não vou pular. Não teve isso. Vamos lá. Ó. Jorninhos. A gente tem spread, né? Spread. Foi um. Carlos pulou de jump e não adiantou. Vai junto pro Ghibi desse do lado. Carlos tá fazendo desespero. Desespero, cara. Tá muito sucesso aqui, mano. Tá com o fogo na Amazônia. Tá com o fogo na Amazônia. Tá quebrado. Atira, cara. Dois lá no fundo. Dois lá no fundo. Dois. 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 Foi mais um. Esse aqui dá. Ai. Cara, que pegou, velho. Você tá um chão de rachado. Nossa, que pode. Nossa, que gole. Chegou no cara. Ai. Tá comigo. Cadê o cara? Tá brincando dele. Detardado. Opa. Opa. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Tô tomando cuidado. Cadê o Sniper? Cadê o Sniper? Peguei o Sniper. Tomou. Derrubar aquele cara lá, mano. Nossa, nem esse cara tava muito. Tá lá. Só meses. Nossa, o Kip já foi nem vazando. Chegou pra parte do planeta já. Tem três. Tem um já pra cima dos caras. Tem três? Nossa, é os últimos. Ó, um já foi, ó. Kip já deu. O Kip já deu esse game aqui, ó. Acertei. Cadê o Roll Tiro em mim? Comeu. Acertei. Novo e testei. Vai comigo. Uh. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Você tem um filho de 96 aqui. Olha o kit que me pegou, ó. Cara, no máximo. No meio do máximo, rapaz. E aí, gente. Esse é o cara que eu treinei ali, sim. Hum. Mas eu tô com ael. Não é toque. Eu tô com ael. 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 Abaixado, 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 Abaixado